Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam muito bem-vindos a esse quarto dia da quaresma de São Miguel Arcanjo. Sou o Diego Padilha, da Missão Maradentro. Nós vamos iniciar mais um dia. Quero te convidar já a acender a sua vela, para que nós possamos iniciar as nossas orações a São Miguel Arcanjo, que nos defende no combate. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que tem o seu devocionário, pode pegar ele aí, ou então no seu tablet, no seu smartphone. Pode ficar à vontade. Vamos rezar juntos, com muita fé. Para te convidar a abrir o seu coração e com muita fé rezar essas orações, para que São Miguel Arcanjo possa nos defender no combate. São Miguel Arcanjo, defendendo no combate. Seja nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno, Satanás e todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus. Nesse momento, se você puder, se colocar dos joelhos, para que nós possamos fazer o Saladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendemos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio de graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito, adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porto e estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, voz a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedem-nos, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu, e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Eu te convidava agora a pegar aí a consagração a São Miguel Arcanjo, para nós possamos rezar juntos. Ó príncipe noblíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos seus devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena oferta no meu serviço, sendo que como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. recordar-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória, defendei-me nos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostraste no combate no céu. São Miguel Arcângel, defendemos no combate para que não preçamos no supremo juízo. Amém. Amém, meus irmãos. Esse foi o quarto dia da nossa quaresma de São Miguel Arcângel. Espero que você esteja fazendo essa quaresma com muita fé, com muito amor, se entregando mesmo à intercessão de São Miguel Arcângel. E mais ainda, estando mais próximo do coração de Jesus. Que Deus os abençoe muito e que você possa, nesse dia, poder aproveitar as graças e as bênçãos que o Senhor vem nos dar. Amém. Meus queridos, minhas queridas, estivemos reunidos. No amor de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Missão Maradentro vem se lançar.